Galera, finalmente saiu a demo do Resident Evil 3 na Steam para vocês baixarem lá e fazer o teste, tá? Eu sei que a galera dos consoles já fizeram o download porque eles mudaram a localidade, né, para Nova Zelândia e conseguiram fazer o download. Eu tenho o Xbox One, tá? Eu devia ter feito isso, mas por conta de tempo eu não consegui, tá, pessoal? Então eu vou jogar hoje aqui a demo do PC, tá? Vou deixar aparecer na tela para vocês aí a configuração mínima que vai precisar para você estar rodando aqui o Resident Evil 3, tá? Então você já tem uma base do que você vai precisar de hardware para rodar aqui a demo. Mas eu vou deixar na descrição para vocês, pessoal, a configuração do meu PC que eu estou utilizando aqui para a gente fazer essa gameplay da demo. E lembrando que eu estou gravando, tá, pelo Steam Labs, então a gente tem aí a câmera sendo gravada, um segundo monitor. Então tem mais algumas coisinhas aí forçando, né, esse desempenho. Então vocês vão ver durante a gameplay aí, processador 100%, a placa de vídeo 100%, é, gente? Olha o Resident Evil 3 aqui dando sufoco para o meu hardware. Então está tudo na descrição, mas a gente vai comentando que é um i5, uma RX 580, a gente vai falando desse hardware ao decorrer da gameplay, tá? Eu não vou mexer nas configurações do jogo, eu vou deixar padrão do jeito que vem, porque é uma demo, pessoal. Eu não vou fazer configuração, aumentar a textura, diminuir a textura, porque eu instalei e quero jogar. Quando eu comprar o jogo que eu vou pegar esse jogo, sim, aí a gente testa em várias qualidades, diminui um pouquinho alguns filtros, melhora a resolução para conseguir mais FPS. Mas vamos ver como que a demo vai se comportar no meu PC, tá bom? Depois a gente vê essa parada de aumentar, diminuir a resolução. O que a gente pode fazer também é uma live, tá? E na live a gente vai mudando a resolução, vai mudando as texturas e ver aí a qualidade como que fica. Então vamos acompanhar a demo do jeito que a gente instalou e ia monitorar o hardware aqui. Mocinha? Chamando de mocinha, tá querendo virar crush. Você não pode perguntar o nome da mocinha? Ela é uma multidade de serviços especiais táticos de resgate do RPD, os STARS. O nome dela é alguma coisa, Valentine. É um prazer, Jill. É um prazer, Jill. Sou líder do Pelotão, com PSC. Ah, tá. E Caio. Minha equipe foi enviada aqui para resgatar os civis. Espera. Como é que vai para você? Essa cidade está completamente cortada, isolada. A maioria dos 100 mil civis, nós acabamos mortos. Correção, eu estou morto. Minha platoãe tem sufrido perdido. Minha pace, Jill. É perdido. Que%, contando. Que%, guardando. Só que, para manter em bom estado, é mais que eu consigo. Sim, você pode agradecer seus supritos por isso. Sim, bem, estamos fazendo o que estamos conseguindo. Se conseguirmos mudar este subtítulo de futebol, podemos evacuar alguns sobrevivores. Nossa, essa Jill tá muito linda, gente Ó, o Mikael meio que boiou aí, tá? Eu sei o que eu vou te ouvir Uuuuh, que patadinha Por que assim, o Carlos falou super policial, então ela falou, então, eu sei usar, ele falou super policial Gente, é o seguinte, a Jill tá meio hostil com o Mikael, porque, tá vendo que tem um, ah, não dá pra mirar no Mikael Tem um desenho, um símbolo, né, o logo da Umbrella no chapéuzinho dele, uma boina, né Então tem a logo da Umbrella na boina Essa equipe, ela foi contratada pra resgatar o civil, os civis, né, da cidade O que tiver sobrevivente é pra resgatar e tirar da cidade Então a Umbrella contratou eles pra isso Só que, na verdade, não é Alguns integrantes estão pra fazer outras coisas aí, tá? A gente já viu lá no Resident Evil 3 normal Não sei como que vai estar aqui Então, coitado, o Carlos e o Mikael são os caras que, tipo, não tá sabendo de nada, entendeu? Eles estão realmente pensando que a Umbrella contratou eles pra salvar os civis, tá? Então a Dil tá meio desconfiança dos dois à toa Mas eu também, se eu fosse a Dil, eu também ficaria desconfiado O jogo tá muito bonito, galera Fora a Dil tá uma critéria, hein? Uh, rapaz, o que é esse silicone? O que é esse, hein? Não é tecnologia grande, não sei não Enfim Aqui a gente já tem um do Exterminador? Ah, não Mas certeza que é, tipo, um Easter Egg, né? Exterminador futuro e Alien, né? Verso Predador, alguma coisa assim Parece, não parece? Não sei Bom Aqui do Resident Evil 3 de Abril E aqui... Ah, cara Will Robots Ah, o do Mega Man É o Dr. Will E... não, o Dr... é... Will, né? Dr. Will E o outro eu não lembro Mas é do Mega Man, cara Eu jogava muito Mega Man Eu tenho vontade de jogar agora Ah, será que os robôs vão ultrapassar a humanidade? Sim Sim Mega Man é muito louco, cara Galera, é o seguinte Eu vou jogar Tá bom Depois eu vou fazer uma live mais à noite Lá na Twitch Depois a gente faz uma live também no YouTube Um novo... opa A gente vai encontrar os bonecos Tem uns bonequinhos... Uckly Toys? Uckly, né? E tem 20 espalhado por cenário Eu vi que o Max, cara Eu gosto muito do Max Eu vi que o Zangado também Trouxeram gameplays aí Mas eu não assisti, galera Por conta de tempo mesmo Não por spoiler Eu não ligo de spoiler Essas coisas Então eu vi que eles trouxeram, cara Eu gosto muito de acompanhar o Max Mas não deu Jill Tossou de novo Ainda não, né, cara? Tô quase lá Olha o plano Limpar os trilhos Tem um você... Ah, tá Então esse bonde aí, né É como se fosse o bondinho do 3 Que são os... o metrô, né E eu tenho que ligar a luz Religar aí a parte de energia Bom, galera A ideia é que eu jogar mesmo a demo Porque eu tô muito, muito ansioso Ver Resident Evil 3, tá? É o meu melhor Dentre... É assim Eu gosto muito do 2 também Mas de todos os Resident Evil O 3 pra mim é o melhor, tá? E já que eu tô gravando essa demo E todos os youtubers já trouxeram Porque mudaram a localidade Então eu resolvi ligar o MS Afterburner E ver como o meu PC, né O i5, né O 7600K A moto? É a motoboy? O i5, né 7600K Se comporta aqui no jogo Lembrando que a minha placa-mãe Não tem suporte para overclock É uma B150 Então a gente vai trabalhar com essa Operando, né Na frequência de 4.0 3.992 Mas vamos arredondar para 4.0 Vamos dar uma olhada Como que tá se comportando o meu PC Antes da gente partir pra treta Então a minha GPU É uma RX 580, tá? Ela tá mais ou menos É uns 75 graus Tá 74 agora Mas vamos arredondar É uns 75 graus 100% de uso Tá bom? Então a RX 580 aqui, ó Sofrendo, não sofrendo Porque ela tá entregando ali 170 quadros agora Tá 98% de uso, tá? Trabalhando na frequência De 1340 MHz, tá? E tá utilizando aí Mais ou menos aí Uns 117 watts ou watts por minuto, tá? Depende do lado do que você mora Watts ou watts A memória 18 GB disponível Eu tô utilizando 4.6 Então 4 GB e 600 MB Operando na frequência de 2.000 Tá tudo aí bonitinho Aparecendo no Riva Turner, tá? 100% basicamente também no meu processador 94% de uso aí Com a temperatura de 54 graus Olha só o meu Cooler Master, né? Um HyperX Não, HyperX não, perdão É um Cooler Master Hyper 212X Tá? 212X da Cooler Master E eu tenho 16 GB de memória RAM Tá utilizando 7 GB e 800 MB Entregando pra gente exatamente agora 178 frames por segundo Eu peço pra vocês que vocês monitorem aí A questão de frames por segundo Porque aí, gente De verdade Desculpa, eu vou jogar, tá? Depois a gente Quando eu pegar o game, né? A gente vê E agora? Guarda essas póbras aqui É póbra não Póbra eu vou fazer munição Certeza que a gente não vai ter shot Nessa gameplay e tal Ou vai, não sei Combinar E aí quando eu pegar o jogo Que eu já Não comprei ainda Mas vou comprar Na pré-venda Pra ganhar a skin da Jill A gente pega E traz um vídeo Mostrando todas as configurações Mas vai ter live Caso vocês queiram Que eu mude as configurações Na live E a noite eu vou fazer live Daí a gente vai conversando Vai trocando as configurações Melhora a textura Diminui a textura Pra ver como meu PC se comporta E vocês querem ver Se o FX Guerreiro Com uma 1050 Ti roda? Ai, eu tenho que apertar Que que é isso, menino? Ah, que legal Eu aperto os dois botões do mouse Deixa eu tentar novo Ai Eita preula Isso aqui é bom, hein? Vem, vem Vem, neném, vem Eita, ai, larga Não deu certo agora, hein? Eita, ai Meu Deus Larga, eu mesmo Não deu muito certo Vou tirar na perna Fecha, fecha Tem que fechar, gente Aí Bom, isso aqui não vai me convodar mais Ai Então Tinha um bonequinho Eclay lá dentro, né? Tem outro bonequinho Eclay aqui, ó Então já são dois Mas eu não vou Eita, pro O zumbi tá vivo É, ela meio que desviou sozinha Como que ela fez isso? Será que eu tenho que ficar Segurando o shift? Ela não dá facada? Deixa eu ver Ah, a faca agora Você tem que abaixar o scroll, né? Pra equipar Olha, ele dá um bote Será que ela quebra também? Faquinha na bunda Então a gente Então a gente já basicamente Achou Eu acho que eu posso trocar também Por o 4 e 1, ó 4 e 2 Que ele tá Minha pistola Então tinha um lá dentro E tem mais um ali Tá bom? Lembrar porque eu vou fazer um vídeo Encontrando esses 20 Esses 20, né? É... Brinquedinhos Os tons aí Que são a play Cara, tá muito bonito Olha o neon, cara Que bem feito Você é louco, cachoeira Eu acho que tem um ketchup aqui no chão Olha isso Olha lá Que da hora Então, tipo assim Galera, isso que é da hora Ser rico, né, velho A galera Ah, felicidade Ser rico Ter dinheiro não traz felicidade Foi só uma Uma RTX aqui Com ray tracing, cara Porque isso aqui é iluminação Isso aqui é a luz Tá vendo que bonito Como que é A sombra Da grade Galera, eu já falei isso No Resident Evil Eita, Bruno Tem um zumbi aqui agora Ah, eu vou tentar desviar Vem, vai, vai Olé Aqui, olha o Dib Olha o Dib Ah, não Larga, menino Também quem não quer Dar uma mordidinha na Jill Fala pra mim Hã? Fala pra mim Quem não quer Dar uma mordidinha na Jill, cara Eu mordi ela fácil Cara Olha o cavalinho do Bruno aqui Tem uma foto do Bruno Ele sentado no cavalinho desse Você achou Eu coloco na tela Deixa eu ver se não tem Outro bonecton Aqui Eu não vou ficar Olhando muito, tá pessoal? Senão eu vou estragar A gameplay aqui Que essa vai pro YouTube Então Deve ter Deve dar um tiro Olha o Thanos Não é o Thanos, né? Ah, é o Mega Man Olha que legal Mas é o Mega Man antigão mesmo Eu achei que era o Thanos, cara Eu já fui seco Olha o capacete do Mega Man, mano Eu roubava um capacete desse Se eu tivesse na palca-lentros, não viu? Eu colocava o capacetão no Mega Man, já era Eu tenho que ir lá, ó Carlos, eu cheguei na área da Avenida Onde é que eu vou? Você vê uma torre de transmissão? Você tem uma torre de transmissão? Você tem uma torre de transmissão? Você tem que virar uma roda para o ver Você tem que virar uma roda para o ver Você tem que virar uma roda para o ver Você tem que virar uma roda para o ver Olha o Carlos, galera O Carlos falou assim Fogo não vai ser problema para uma moça quente igual a você Já veicou a Dil na cara dura Sai para lá, jacaré Já veicou a Dil na cara dura E a Dil mandou ele se ferrar É, aqui ele até abre, né? Mas eu vou... Ah, entendi, galera Lembra aquela parte do Resident Evil 3 Que se coloca a mangueira e apaga Que tem os cachorros? É aqui Então aqui a gente vai enfrentar os cachorros Tá, mas e aí? Entendi Eu devia ter assistido o Max Ou alguém jogar, mas... Eu estava sem tempo, guys Então eu estou meio perdidão, tá? Então me desculpe Ó, 8 GB de memória russa sendo usada agora Opa, pera aí Aí eu acho que dá para virar com tudo também Deixa eu chegar mais perto Chega mais perto Chega mais perto Calma, já... Agora Eu vou precisar pegar... Ervinha, né? Se não, eu estou enrolado Nossa, eu estou achando muito legal esses neons, cara Muito bem feito Bom, atirar na perna, né? Que é para não gastar pouca munição No chão eles vão dar menos trabalho Isso aí, mexe o capacete Capacete... Capacete... Capacete é... É o Homem de Ferro Ah, eu acho que dá um tiro ali Ah, stunou Que legal Atira na cabeça rápido Ah, mas não explora Eu achei Que ele ia perder a cabeça mais rápido Ah, agora não dá mais, né? Não, já não deu mais Espera aí Oi, moça Está aqui atrás de mim, gente Olha lá Vem rastejando Pô, esses zumbis estão espertinhos, hein? Vou ver se eu acho munição naquela lojinha ali Opa Aqui, ó Achei alguma coisa Apóvora Munição E também eu preciso de... Olha Tem uma música tocando E da hora Ah, é daquilo do caminhão Do dois Eita Está vindo os troços aqui? A gente está morto Pô, por enquanto eu não estou com medo, galera Eu achei que eu ia ficar com mais medo Mas demo... É, a demo do dois Eu tomei uns pulos, viu? É que eu não tinha jogado nada do dois ainda, né? A lanterninha aparecendo, ó Bem legal, né, velho? Onde ela está segurando a lanterna? Não dá pra ver Ah, aqui no broche, ó Tipo aqui em cima dessa parte da... Dessa bolsinha que ela está segurando Aí tem a lanterna Ó, 60 anos O McDonald's está aberto Tem um McDonald's aqui? Nossa, velho Eu estou de regime, pô Olha a bombinha de chocolate, mano Aí sim, hein? O Homer aqui ia ficar feliz da vida Enfim, calma aí Não entra aqui, não É aquela hora que, tipo assim Você tem que jogar pra conseguir... Ai, não entra Abriu Ah, eu vou usar essa ervinha aqui, galera Galera, que amor de Deus Tomei muita mordida Vacilei muito Ah, o lecate, tipo, do dois, né? E o baú E aí, pego essa erva? Melhor, né? Tomei uns... Tomei umas mordidas que eu não precisava ali Por besteira Eu vou levar Melhor... Melhor levar uma erva Não fala isso perto dos seus pais Pelo amor de Deus Do que morrer 8GB e 40MB ali sendo utilizado O processador ainda está 100% de uso Mesmo no lugar fechado Aqui é onde a gente sai Já peguei tudo aqui Cartão Não, tem duas saídas, galera Tem essa daqui agora Não E aquela lá Ah, tá Tem dúvida Vamos por aqui, então Eu acho que não deu bom, não, hein? Precisava atirar quando eles estiverem próximo aqui, gente Vou tentar desviar desse Eu acho que não deu certo Agora Quando no Resident Evil 2 Você não tem dano por explosão Então, peraí Eu estou em um lugar Mas eu tenho que ir no outro lugar, né? Não sei Estou perdido Não me segue Eu estou perdido Ó, munição importante Vamos tirar esses zumbis Eu tenho munição, cara Tirei o chapéu Fechou aqui Uuuuh Ô, louco, mano! Morreu Não morreu 100%, né? Kate Bross Será que é aquela lojinha de trocadinha? Opa! Não Não é, não Esse zumbi aqui está com o cara Aqui está vivo Toma, menina Você viu que legal? Ela meio que Ah, assim que ela desvia É com espaço Olha que legal Pô, aí está Está ficando fácil, hein? Começando a entender, hein? Eita Está susto, mano Uuuuh Critical Que legal Ah, mangueira Ah, que legal Segura a mangueira Aqui está uma carinha de sala Que ia ter alguém pequeno, né? Anotações Mas ainda só piorou nos últimos dias Ah, está falando que tem uma espingarda Ah, eu quero essa espingarda, hein? Aqui, ó Show de bola Está perdi Uh, mano, aí É uma shot, gancara Usar Legal, hein? Sabe, munição para shot Ganhar agora Deve ter aqui Granada Importante Galera, será que nessa demo A gente enfrenta o Nemesis? O que é isso? Não estou conseguindo colocar Ah, é pólvora Ai, que droga Hum, vou ter que abandonar a cobra Mas tudo bem Deixa Ah, tá É porque eu tenho que ligar a luz, né? Está sem energia esses setores inteiros Aqui deve ter outro bonequinho, Oakley, cara Só não sei onde vai estar Depois eu vou procurar direito, tá, pessoal? Eu não vou ficar procurando muito aqui na gameplay Porque já deve estar com uns 20 minutos, mais ou menos E vai ficar longo E a galera não curte muito o vídeo longo, né? Live vai ser legal Vamos fazer isso aqui na live Vamos jogar isso aqui na live hoje, pessoal Ah, mas joga demo na live Ah, vamos, vamos, vai A gente se diverte E mata um zumbisada Sei lá se o Nemesis Eita, pleola Uh Vamos dar um tiro de shot, gancara Mas é que estou sem munição Mas vamos dar Vamos rengastar aqui de cima dele Oh, está aqui sem braço Ele está sem braço mesmo, galera Que delícia, hein? Mas sério mesmo Eu assustei, velho Porque eu não esperava ele aqui A lojinha de Donald Então tinha uma passagem por aqui Não tinha? Ah, uma farmácia Ah, o Rorto está vivo, mano Mas tem muitos zumbis, gente A Dio atira melhor Nossa, velho Me pegou por Chai Aí não, hein, Dio Ei, Dio Sai pra lá Eu tenho que lembrar De dar esse stackzinho aqui, ó Nossa, agora eu vou ter que usar A ervinha lá Mas ela não Uma coisa que Ah, peguei uma vermelha agora Uma coisa que não pediu É tipo pra jogar A granada na boca Oh, rapaz Eu vou E agora? Agora morreu, hein? Sensibilidade também Não está Nas melhores Mas eu não Vou reclamar disso aí, não Vai É coisa de noob, velho Noob falou Não, porque Sensibilidade Que isso? Akakuri É Akakuri Olha que delícia Akakuri não era um Akakuri não era uma Uma senha no 3 Eu tenho certeza que era Tá pra lá, gordo Tá vivo ainda Também sou gordo É, tem uma senha aqui, não tem? Eita, deixa eu anotar Essa senha aqui Deixa eu tirar uma foto Aqui do seu negócio aqui Pra que Anotar, né? É pra direita Não, não, não Larga aí Eu tava tirando foto Da tela aqui, ó Meu Deus do céu Os zumbis aqui Não deixam em paz, mano Eu vou morrer Nessa demo aqui Não é possível, mano Bom, eu peguei uma senha Pra que serve? Não sei Aqui eu acho que eu posso quebrar Não, cara Ah, agora eu misturo Com essa vermelhinha Eu não vou usar, galera Ah, mas eu achei falta mesmo Tipo, eu tô com a granada Era pra ele, tipo Evitar o dano Nossa, vai ser zumbi ali Como eu vou subir? Vou por baixo Larga Não, mas eu acho que eu preciso subir, né? Vou tentar stunar ela e passar Isso, stunar Estunei Não stunei, não! E como que desvibra esse zumbi? Agora foi mordido Eu achei que dava pra desvibrar esses caras aqui Munição Não tem nada Não abre? Tem zumbi aí, véi A porta tá batendo, ó Não vai subir aqui não, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Por trás ninguém merece mais Vem logo! Tem gente ali nessa porta, cara Não tô conseguindo abrir Será que eu não consigo entrar, então? É, acho que não Tá vendo? Ó, tem gente Mas eu não consigo passar Eita melda! Ah, mano, aí é sacanagem, velho Isso aí tá de banqueio e chutei Ih, agora o do outro sai do outro lado lá, vê? Ah, só porque você quer mesmo, né? Deixa eu usar isso aqui já Ela desviou, né? Vocês viram, né? Vocês viram! Ai, meu Deus, eu tô jogando muito mal, velho Essa semana aqui, Resident Evil 2, hein, galera? Só Resident Evil 2 no canal, hein? Fica bom, cara, que você tá louco! Ih, acho que ela morreu, hein? Morreu! É, mas pera aí que a outra tá louca Olha a fumaça, cara! Olha a fumacinha do tiro Que legal, hein? É, não é mais espaço O espaço agora... Não, esse aqui é granada, menina É shot, não? Aperta o 2 Óbvio que ele vai pra cima, cara! 4 3 horas depois, zerei a demo Imagina o Resident Evil 3 mesmo, né, galera? Tá viva, né, mano? Agora morreu Tá, agora vou colocar o revolvinho Dar uma carregada Galera, desculpa Galera, vamos lá assistir o Paulo Faz um vídeo rapidinho Tem lixo aqui Acho que aqui não abre, galera Senão ele já deixaria eu entrar Ou ele estouraria a porta Acho que ele não vai entrar Tá vivo! De onde saiu esse menino? Que tiro foi esse? É, não dá mesmo Desisto Bom Então agora eu tenho que voltar lá no fogo, né? Aí ele tá fechado Aqui eu já vim Subi a escada Ah, tem mais uma parte pra ir sim Tem esse beco aqui Que eu não fui também Esse beco tá fechado Ah, mas eu consigo cortar Cheio das minhas 9 horas aqui Opa, tem um barrilzinho aqui Será que tem um zumbi aqui então? E aí, gente? Beleza? Como vocês estão? Vocês estão bão? Vocês estão comendo um moçinho aí? Bom, mas como assim? De onde saiu isso? Agora morreu Estunar ele Não estunou Que assim, você dá um tiro às vezes no zumbi E ele... Ele fica estunado, sabe? Ele não te morde Nesse caso ele mordeu E aí complicou minha vida Porque agora eu tô sem HP Peguei... O que é isso aqui? Ah, munição de shotgun E agora? Eu tenho espaço? Tem Perder a minha... Meu HP, né? Deixa eu já colocar Para recarregar É número 1, acho Galera, eu tô sem... Ah, tá Tem que apertar aqui Para virar Eu tô sem HP Sei lá Se vai ter cachorro Na hora daquela... Aquele fogo Alguma coisa Isso Vai dar ruim, né? Não Por favor Tá, e agora? O que eu vou descartar Para pegar O sanguinho que eu preciso? Não estou de shotgun, né, gente? Vamos dar muito mais Evolvinho do que a shotgun Eu preciso de esses sanguetos aqui Ih, gameplay feio, hein? Me perdoe, gente Tá, então agora Eu tô de volta Podia que você comesse donut Aí dá tudo certo, né? Ai, caprilo lá É o Nemesis E agora? Ai, deu ruim Ai, menina Levanta aí Não fica não Ele é brabo, gente Não é granada Corre Eu vou ter que usar o sanguinho, guys Só um soco dele Eu vou virar patê Isso Ah, ele estonou Estonou a granadinha Bora E agora? Eu vim nessa porta verde já, hein? Ai, ele entra nesses lugares, hein, cara A pobre eu não quero Guys, o Nemesis Ai, tem um cofre ali Ai, meu Deus do céu Eu tenho que pegar aqui um negócio Acho que ele não vai me bater Enquanto eu tô no cofre, né? Move pra direita Então vai nove Nove Um E oito Fala que espaço no inventário O que é isso? Ah, a mira laser já pistou Que legal É uma Glock Ai, um de Glock Caramba, eu vou ficar aqui não, velho Esse cara vai... Eita, é zumbi mesmo Aí, outro gordo Ai, meu Deus Vou equipar e dar um tiro nele agora Caramba, o revoginho de novo Não, não vou tirar Ah, o Nemesis Como que pega a granada? Ah, lembrei do que tá acontecendo Tá, cadê a granada? Três É, eu não quero saber se estunou não Quero correr Tá aí Pra que lado que eu vou Que eu não sei Não me segue que eu tô perdido Ai, eu tô no mesmo lugar, galera Ah, entendi Eu fiz uma pequena confusão aqui De... De movimentação Deu um puta de uma volta Que meio fogo Era só ter vindo reto Eu peguei a mangueira e ter vindo reto Daí que eu fiz Eu entrei pra lá O Nemesis não tá atrás de mim Então menos mal O que é isso na cabeça dela? Ah, aquele zumbi que o Nemesis Meio que infectou ela Lembra que ele tava segurando uma zumbi? Tô fora, vim Vamos colocar a mangueira aqui, já Agora vai vir cachorro, Kaxi Ó, 113 é a média aí Galera, eu não vi a taxa de quadro Era pra comparar isso aí 32 minutos de gameplay Corre Eu acho que vai vir... Eita preula, é o Nemesis A gente vai... Ah, enfrenta ele mesmo O Kaxi O Kaxi Antes Que bicho feio Acho que eu preferia o Nemesis Tradicional Ah, já? É... Padrão Joguei normal Fiz em 25 minutos 25 minutos foi mais eu conversando com vocês E não peguei nenhum boneco destruído Ótimo Que eu quero fazer um vídeo pegando eles Galera, livezinha à noite Acho que uma livezinha à noite fica legal, hein? Vamos fazer uma live aqui mesmo no YouTube Vou jogar o Modern Warfare depois lá na Twitch E depois a gente vem no YouTube e fica jogando essa demo Entendeu? A gente vai nos lugares Vocês vão dando dicas aí Então hoje... Esse vídeo daqui a pouco já vai pro ar, tá? Então hoje vai ter live Às partidas 9... 8h30? 9h? 8h30? 9h? 8h30 8h30 a gente começa a live então Do Resident Evil 3, tá? A demo, perdão A demo do Resident Evil 3 Eu não tenho jogo ainda E aí a gente deixa o MC Afterburner Vocês vão pedindo pra aumentar a resolução A gente coloca uma resolução maior Uma resolução menor Troca texturas Coloca mais detalhes no mapa Aqui no Resident Evil 2 Dava pra fazer muita coisa mesmo E esse jogo tá muito mais polido Você percebe ali Que ele tá mais bonito, né? Do que... Do que o outro Ó, um trailer São muitos Ah, o Brad Aí, o fujão Ele é o piloto do helicóptero Quando vão pra mansão Ele foge Depois o Nemesis mata ele Não, não, não Não vão passar Bom, sim Quem tá mirando, né? Jum? Tem alguém Que é capaz de me dar de fora O Nicolai mesmo Ele tá contratado pela Umbrella Pra pegar Ou ter vido Pegar algumas amostras E tal Os... Os Tyrant Davu! Kendo O Kendo É esse momento aí Eu acho que ele já Finalizou a filha dele, cara Esse é o Nicolai É o Nicolai, hein? Perdão Olha, mano O Will Smith aí Não é mais o Will Smith, né? Olha o Nemesis de Bazuca Quem falou que não tava com Bazuca? Nossa, essa dita é muito linda Gente Esse trailer aqui Merece um rei Tem muita coisa nova O Kendo Acessaram a página pra comprar? Daqui a pouco Eu não vou comprar ainda Só semana que vem Tô pobre O Kendo A gente manda uma carta A gente no 2 Encontra a carta da Jill Pro Kendo Eles não quiseram colocar antes Pra não dar spoiler, né? Mas a gente encontra uma carta lá E agora a gente vê ele Mas você vê que ele já tá meio sujo Assim, você viu que tá muito legal Também essa questão de sujeira Você vê a Jill inteirinha suja A roupa suja O rosto sujo Ralado Achei bem legal Esses detalhes que eles colocaram Tipo, você tá numa zona de guerra Guerra, basicamente, né? Guerra contra zumbis Você não vai estar tudo gatona Ela tá gata Legal, né? Assim Mas enfim O Kendo parece que ele já meio que Matou a filha dele, né? Triste Ou não Então não foi nem mordida É que o Resident Evil 3 Passar 24 horas antes, né? Do Leon chegar na cidade Depois, 24 horas depois, né? Que explode as bombas Galera Curti demais essa demo, tá? Eu vou ficar por aqui, galera Pra ficar longa Pra gameplay Pra gameplay, não, não O vídeo não fica tão longo Porque a gameplay já foi longa, né? Então a gente monitorou aí Vocês conseguiram ver Pelo MSF Terbunner O Riva Turner Curtindo de quadros, tá? Lembrando que eu fiz Pelo Streamlabs Então ele é mais pesadinho Eu devia ter gravado ele pelo Próprio da minha Radeon, né? Que eu tenho uma RG580 Radeon ou Radeon Depende do lado Onde você mora Tem o software de gravação Do próprio Windows Eles consomem recursos Bem menores Do que o Streamlabs No estábis Acaba consumindo mais memória RAM Acaba consumindo mais processamento Ainda tem a minha webcam sendo gravada E o MSF Terbunner rodando por trás, né? Quando eu gravo pelo Pelo programa da Radeon Eu uso o celular como webcam Então eu vou Posso fazer Lá no FX Guerreiro Se vocês quiserem Um FX8300 Com uma 1050Ti A gente pode fazer Rodando a demo aqui Com aquele computer Rodando, logicamente Lá é a NVIDIA, né? Com o software da NVIDIA Gravando Ou do próprio Windows E gravando a webcam Com meu celular Galera, fico por aqui Muito obrigado a todos Comentem aí O que vocês acharam da demo Baixem a demo para testar Tá bom? E se vocês quiserem uma livezinha A noite A partir das 8 horas 8 e meia A gente vai estar 8 e meia Ou vamos combinar 8 e meia A 8 e meia A gente vai estar em live Jogando a demo novamente De Resident Evil 3 Remake Para a gente Encontrar os bonecos Explorar mais um mapa A gente viu que tem shotgun Então a gente vai fazer Vai me meter o louco Nessa demo Tá bom? Muito obrigado a todos Obrigado mesmo Pelo feedback de todos E a gente se vê à noite Na live Ou no próximo vídeo Fui, falou E até mais Tchau 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 Tchau